Fala Elite Maria, que tudo bem com vocês? Espero que sim né, que tudo bem, tô com uma maquininha antiguinha aqui, o CCA Win Ultra Team 25 né, famoso do U19, mas nesse caso aqui eu sei que não é o U19 tá, aqui ó, o CCA Win, infelizmente fechou as portas né, dava um telegripos técnico né, e ela infelizmente fechou as portas né, falei o que né, mas pra gente não ficar tão parado tem uma positiva aí pra não te ajudar né, fica as últimas maquinas positivas, meu deus, nossa senhora, tá triste de ver né, mas vamos falar da CCA né, não vamos fugir do assunto não né, deixa a positiva pra outro vídeo, então como eu falei pra vocês ela não tá ligando e não faz nada tá, aí eu falo assim, essa máquina do U19 é, é sim, eu deveria ter nele? Provavelmente não tá, ou ele tá, pode ter um defeito no U19 secundário tá, mas a máquina não liga nada, o U19 ela sempre liga, ou dá um consumo na fonte, de diferente, exagerado ali, dá um consumo de instante mais diferente tá, aqui não tá dando nada, tá morto tá, então catedral de, catedral, catedral, ela não precisa falar não, eu esqueci de falar, é não tá, eu tô querendo falar bonito, tô falando errado né, então não é o U19, o primário não é, a defesa mas o primário não é o U19, pode ser secundário? Pode ter, mas o primário não é. Aí tem gente que gosta de refeito de bolo, né, fala assim, ih, U19, ele, eu peguei essa máquina aqui ó, peguei essa máquina aqui, beleza, U19 ó, vou ganhar meu dinheirinho, aí não é U19 e agora? O que que eu faço? Vou fechar ou andar embora, porque não sei mais, porque só trabalho com refeito de bolo né, então pra você reparar um notebook gente, você tem que estudar, entender como funciona o circuito né, e não se morre na praia, fica dependendo de vídeozinho no YouTube né, de receita de bolo né, eu faço esse vídeo, o vídeo que eu faço aqui na internet, no, o, 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 eu ajudo muito técnico com, com as dicas que eu dou tá, mas, no, o vídeo que eu faço não é receita de bolo, é vídeo, é o meu conhecimento que eu passo pra conseguir cliente, e, e ajudo muito técnico também, com, 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 meu, minha área de membro, e, e meus vídeos lá, e os vídeos, e o grupo no telegram, exclusivo meu né, que são pagos né, mas, mesmo assim, de graça ajuda muito técnico, mas eu falo pra você, técnico, você quer crescer, quer ganhar dinheiro, quer que sua loja prospere, estude, tá, não fique se fazendo em vídeo, porque, vai chegar uma hora, você vai ficar no bico sem saída, tá, então você tem que evoluir, quer ser um técnico bom, ter um nome, assim, que as pessoas fazem assim, ah, vai lá pra esse cara, que cara resolve, primeiro conselho que eu te dou, o conselho, que é o melhor conselho que eu vou dar pra você, nessa vida, nessa área, né, quer entrar nessa área, estude, estude eletrônica básica, digital, e, compra sucata, e treine, e tenta ler esquema, vai estudando, vai aos pouquinhos, não fica o canso de ligar de dinheiro, vai falando devagarzinho, que você vai chegar lá, boa hora você chegar lá, eu garanto pra você, porque, eu também, e também não nasci sabendo, eu fui aprendendo aos poucos, ok? Dito isso, vamos reparar aqui, que não é um defeito, não é um defeito comum né, um defeito de praxe dessa máquina né, então, vem comigo aqui, mostrar o defeito aqui, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que é uma máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, vire e-mail no canal, minhas de 8 reais por mês né, vídeo extra sempre, vai ter semana, vai ter vídeo extra lá, sobre o LVDS, e se quiser um pouco mais, um pouquinho, quer ganhar um pouquinho mais de conhecimento, quer um pouco além, vire um grupo no Telegram, que você não vai se arrepender, que é 25 reais por mês, tá, lá de troca arquivos e informações técnicas, tá, eu né, que é tudo isso aí, meu, né, terá vídeo pra eles hoje, isso é meu, tá, então, bora lá, vamos reparar essa máquina aqui agora, vem comigo, vem comigo. Aqui, né, o, a máquina SCE Ultratin 25, né, modelo, né, é um cérebro, né, essa máquina é um cérebro, de praxe, tem cérebro positivo, tem essa, CCI positivo, tem essa máquina, né, e, olha lá, não consome nada, tá vendo ali, o que significa isso, não consome nada, não carrega a bateria, não faz nada, significa que, ó, vou apertar o botão, ó, vou apertar o botão aqui, ó, significa que o primário não está funcionando, tá, o primário na máquina, não tem 3,25V, não está funcionando, tá, ou uma das duas que tem que ter nessa máquina aqui, não está funcionando, então, vamos abrir a máquina e descobrir um pouquinho disso agora, então, bora lá, vem comigo. Gente, está aqui a placa, né, deixa eu ver pra cá, né, está aqui a placa, é uma chuta, né, tá, essa aqui é antiga, não é tão ruim essa placa, tá, vamos dizer aqui, aqui, eu sei que é 19V, ó, um está dando 19V, tá, 20V, né, beleza, 19.9V ali, está na fonte, está certo, tá, significa que, que não é conector, é nada disso, tá, conector, tá, ok, está entrando a placa, teoricamente, está sendo inventada, tá, só se tiver a matriz rompida aqui, que faça o PWM não está sendo inventado, que é muito difícil, tá, mas já peguei já, esse caso já também, isso é muito raro, tá, aqui, ó, aqui é 3 ou 5 ou 20V, ou 5 ou 3 ou 5 aqui, tá, não lembro de cabeça, tá, é obrigatório ter 3V aqui pelo menos, tá, e tem nada aqui, nada aqui, e nada aqui também, ó, aqui também não tem nada, tá, tá vendo, nada aqui, nada aqui, nem uma dessas extensões primárias está funcionando, como eu falei, tá, eu vou pesquisar aqui agora, e já volto já a falar para vocês qual é o problema dessa máquina, tá, se é algum problema de alimentação no PWM, se é habilitação, ou se é alimentação, né, habilitação, se é ruído na linha, se é algum sfet com defeito, tá, ou algo do tipo, e já volto já, tá, deixa eu analisar aqui, abrir o esquema e ver o que está acontecendo com essa máquina, e já volto em um segundo. Bem, gente, vamos lá, tá, eu falei que isso aqui é o PWM primária, não é não, é esse cara aqui, 8153, tá, que eu não estou vendo o esquema, já vi já, 8153 é o primário, tá, o que eu achei de errado aqui, de repente essa aqui, essa bobina aqui é outra, essa aqui não é de 5V não, tá, essa aqui não é de 5V não, essa aqui e essa aqui, ó, provavelmente, tá, é, ao medir essa bobina aqui, está todo alimentado, o PWM está habilitado, tá, alimentado e habilitado, então não preciso nem mostrar aqui para vocês, tá, que eu estou dizendo o seguinte, quando você esperta a fonte, aqui, ó, quando você esperta a fonte, caixa DC Jack aqui, a tensão aqui aparece e some, tá, ela faz isso aqui, ó, eu pausei aqui e fica mais fácil, tá, aqui no soloscópio, tá vendo, ela vai, são 2, 4, ó, essa linha é de 5V, tá, 2, tá, 2V por divisão, cada um quadradinho é 2V, 2, 4, 5, ela sobe até 5V, tá, ela tem um ruído, tá, ela está subindo escadinha, ó, está quebrando, tá, chega ao pico de 5V, não se consegue sustentar e cai, atenção, tá, ela cai, ela não consegue nem fazer uma curva direita, ela cai, tá vendo aqui, ou seja, deixa eu abrir aqui, não sei se vai dar certo, tá, deixa eu abrir aqui, me muda alguma coisa, aqui, ó, eu estou mudando um tempo, ó, aqui dá para ver melhor, tá vendo, aqui, ó, olha o que ela faz, ela sobe toda, toda a torta, tá vendo aqui, ó, sabe com ruído, tá vendo, não, o capacitor, pelo que eu estou vendo aqui, para que o princípio aqui é o capacitor, tá, não tem curto, tá, se não cair direto, tá, o capacitor não consegue sustentar, tá, ele não consegue sustentar, é, carregar, ela sai, sai com muito ruído, o sistema, o PWM detecta que não tem algo errado, tá com muito ruído, tá, e ela chega aos 5V, ela derruba e desliga, tá, ela não tem curto, se fosse curto, ele seria direto aqui a linha, tá, e a linha não está subindo corretamente, tá, o capacitor não está conseguindo carregar, tá, corretamente, pelo esse aqui, pelo esse tipo de ruído aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, tá vendo, chega, bateu no topo, desliga, o pior vai ver que tem algo errado, tem algo, tem ruído, algo errado, ele desarma e desce de boa, tá, então, a princípio, o que tudo indica, é o capacitor com problema, tá, não é curto, como falei, se fosse curto, a linha subia e caía rápido, tá, subia e caía rápido, tá, porque tem um curto e desarma na hora, tá, e não é, a energia é consumida por causa do curto, não tem curto, a minha desce assim, ó, tá vendo, o original seria assim, que eu medi, ó, não, aqui, ó, seria assim, ó, tenta subir, tá vendo aqui, a linha, ela desce, mas ela faz uma curvinha, tá, não é curto, como eu já disse pra vocês, tá, vamos fazer o capacitor aqui e vai resolver o problema. Então, gente, só pra concluir aqui o raciocínio, né, é, o 19 é esse carinha aqui, ó, tá vendo, que tem vários vídeos na internet, já, gostando desse cara aqui, né, não, meu, de outras pessoas, tá, então, o 19 é um transferidor de 3,5 volts, então, não tem como ser ele, se o transferidor vem depois, na limitação de 3,5 volts, tá, então, o 19 tá praticamente descartado, geralmente fica quebrado, e aqui tá inteirinho, tá, provavelmente ele tá bom, tá, eu vou trocar a peça que eu falei que tá com problema, e vamos ver se vai resolver o problema aqui. Vê, gente, com a peça do trocado, como vocês podem ver, tá, aqui, ó, o sinal agora é 5 volts aqui, ó, tá encaixado, ó, aqui, ó, 5 volts, 7, limpo, sinal limpo, ó, aqui em cima é 3 mesmo, tá, falei besteira, falei que aquilo é 3, mas não é não, tá, é aqui mesmo, tá, 3 volts aqui, ó, ó, sinal limpo também, tá vendo, então, vocês podem ver o 5 volts de novo, é sem terceirinha, tá vendo, quase sem ruído nenhum, praticamente, vou ligar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, o botão de ligar, já acendeu, ó, mas tá processando, aqui, ó, vamos ver se vai, ó lá, vou montar e finalizar o vídeo pra vocês, né, só o problema do ruído, o 19 tem nada a ver com a história, esse cara aqui, ó, nesse caso aqui não tem nada a ver com a história, aqui, ó, peguei pra limpar, pra montar, ó, aqui, ó, um tupido de poeira, ó, esse aqui que estraga o notebook, ó, que é o processador, ó, tá vendo, sem manutenção nenhuma, né, pasta térmica, totalmente seco, ó, a gente pode ver tá seco aqui, ó, totalmente seco, ressecado, ó, tá vendo, esse aqui que estraga o notebook, tem que fazer manutenção, gente, senão, você vai perder o equipamento com o tempo, então, gente, tá aqui a máquina, tá, é, vou montar direitinha, a bateria tá tentando carregar, tá, tá, já no ponto 8, tá, tá tentando carregar, vou ligar aqui, ó, cadê o botão de ligar, o negócio é achar o botão, né, achei, ligou, ó, aqui, ó, o LED aqui, beleza, então você deu a imagem só pra ver se, ah, tá aí, o CCL, tá, a gente tem o HD, né, agora vou montar lá todo, vou botar o HD direitinho, e finalizar o vídeo, bem, gente, tá aí, o Ultratin funcionando perfeitamente bem, tá, o Ultratin 25, né, modelo, o Ultratin 25, tá novinho em folha, tá, pra não se cuidar do lado do capacitor, né, na, na verdade, na 25V, né, foi o problema com esse carinha aqui, ó, já caiu, né, se é o Marelinho, capacitar o Marelinho com problema, tá, ele, vai, ficou gasto, né, a bateria tá carregando, tudo tá funcionando direitinho, tá, voltou a carregar a bateria, aí, é só finalizar, agora, já porque ele tá pronto, e, concluído a máquina, né, mas a máquina é reparada, bem, gente, então, o CCL tá reparado, né, a maquininha antiga, a panela velha faz comida boa, né, aquele que tem acreditado, né, não era o U19, que eu falei pra vocês, que aí, na internet, tá repleto de reparador do U19 aí, mas aí que eu falo, se não for U19, como é que faz, faz semana embora, não, né, a gente tem que analisar, corretamente, e executar o serviço, né, isso com muito estudo, e, é um estudo de dedicação, se chega lá um dia, se você é técnico que quer chegar lá, né, o negócio é estudar, não com receita de bolo, né, então, é isso aí, foi reparado com sucesso, e vamos pro próximo vídeo, que a fila tá grande, né, então, é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like, e ativa o sininho, se quiser mandar a máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, tá, esse Ultra Team 25, tem mais uns anos pela frente aí de vida, graças a Deus, né, um abraço, até o próximo vídeo, gente, valeu, fui, e tchau.